É isso aí galera, aqui é o Dr. Reclama, e aí, está nervosinho, tá? Tá prexecudinho, tá? Olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, no vídeo de hoje, né, quero comentar algumas coisas pra vocês, falar das notícias tecnológicas, e também tá comentando com vocês que esse A52 aqui, no caso, né, que eu peguei, peguei em negócio aqui, eu observei que ele atualizou, e aí, veio o Kawaii, a Shopee, e o Magazine Luiza, instalou sozinho, porque nem conta Google tem aqui, ó, nem conta Google, eu removi a conta Google, e não tem conta Google aqui, então quer dizer, logicamente que pela Play Store, agora você tem que estar cadastrado, pra estar baixando algum aplicativo, né? Ele baixou sozinho uma atualização, que eu não pedi pra atualizar, porque eu não curto a atualização, e de brinde ele instalou Shopee, Magazine Luiza, e o Magalu, cara, quer dizer, aí você para pra analisar, você para pra analisar o seguinte, aí o Magalu, você para pra analisar o seguinte, você paga aí, os olhos da cara, num aparelho da Samsung, e de repente descobre que os caras estão te entupindo de linguiça, porque, cara, na boa, Kawaii também, instalou também, eu já removi o Kawaii, mas, instalou aqui o Kawaii, então, instalou três aplicativos, assim, que eu vi, pode ser que tenha mais alguma coisa, que eu não fiquei escrafuchando, agora que eu fui ver, e um outro conhecido meu, também, me avisou que o aparelho dele tinha atualizado, e entrado em umas encheções de linguiça, daí eu liguei para ele agora, e perguntei, vem cá, cara, os programas que entraram no teu aí, ele tem um A30, inclusive eu troquei a tela do A30, foi o Kawaii, Shopee, Magazine Luiza, o cara foi, como é que sabe? Então, quer dizer, é uma atualização que está vindo, está vindo propositalmente da Samsung, não importa se você tem, está com conta Google no aparelho ou não, ele está vindo como uma atualização de segurança, como um patch, e instalando sozinho, sem você precisar entrar em Play Store, nem nada, e te botando essas encheções de linguiça, realmente, o fim da picada, você pagar por um aparelho, e o fabricante resolver, que você tem que ter aqueles aplicativos ali, que ele tem que te enfiar a goela abaixo, aqueles aplicativos ali, obviamente, você já calcula que isso aí são parcerias milionárias, que eles estão ganhando uma bolada, uma bijuja por fora aí, para estar fomentando tais aplicativos, inclusive o Magazine Luiza, uma empresa que fez o Eric, toda aquela história, e de repente a Samsung, instala forçadamente no aparelho dos clientes, você paga os olhos da cara, vem uma uso de interface bugada, travada, e ainda agora, com encheção de linguiça, com encheção de linguiça, então a maior história, né cara, a gente está, nós estamos cercados por todos os lados, você pega aí os aparelhos da Samsung, usa interface travada, aparelho que esquenta, come uma bateria, e não contente com isso, os caras te enfiam aí, não, umas encheções de linguiça, para estarem, né, ganhando em cima de ti, mesmo no pós-venda, quer dizer, você já pagou pelo aparelho, comprou o aparelho na loja, e depois os caras te transformam num algoritmo, e ficam vendendo, né, suas informações para esses grandes atacados, porque esses grandes atacados, vão usar as informações como feedback, né, de opções, então você acaba virando um algoritmo, e eles estão ganhando dinheiro também, divulgando, e instalando esses apps, né, que a maioria, no caso do Kawai, são apps espiões, eu tenho conta no Kawai e tal, mas te digo para ti, que eles ouvem até o pensamento, na verdade, o Kawai, não só ouve o que eu falo, como também, o meu pensamento, ele ouve o meu pensamento, experimente fazer esse teste aí, você que tem o Kawai, faça esse teste, mentaliza alguma coisa, meia hora, depois você abre o Kawai, lá, vê se não está lá, depois diga aqui, doutor, o senhor está maluco, o senhor está vendo coisas, né, e a propósito é o seguinte, galera, vou estar criando aí, cursos PLR, de hacker, são vários cursos que eu comprei, que eu venho acumulando ao longo do tempo, juntei mais ou menos uns 30 cursos, que eu paguei os olhos na cara, e vou estar disponibilizando aí, através de uma landing page, porque eu vi que, trabalhar na área de security system, e cibersegurança é um dos mercados que mais paga no Brasil, então se você tiver, né, vamos dizer assim, capacitado, você pode estar ganhando bem, cara, estava olhando ali, dá para faturar de 12 mil, até 39 mil, trabalhando em empresas, sendo responsável pelo suporte da segurança do sistema, então vou estar fomentando aí uma, uma paginazinha, uma landing page, onde vou estar disponibilizando esses cursos aí, para quem pagar, não terminei ainda, não coloquei preço, mas vai sair um precinho camarada, cara, mais ou menos uns 30 cursos de hacker, segurança de sistema, invasão de redes Wi-Fi, aquele sistema operacional da Linux lá, Kali, que é muito bom, depois tem o outro, a outra versão do Kali, que eu esqueci o nome agora, também é uma versão para desenvolvedores bem legais, então o Kali ali tem várias ferramentas, né, de invasão, de, que você pode estar controlando uma invasão, uma rede Wi-Fi, e outras coisas mais, então vai estar bem legal, cara, acho que vai dar para aproveitar, quem quer entrar nesse ramo aí de segurança de sistema, é uma boa opção comprar esses cursos aí, e está fazendo, está estudando isso aí, afinal de contas, eu juntei um acervo ao longo do tempo, de segurança de sistemas, porque eu trabalho com isso, o pessoal me chama em empresas, às vezes, para estar criando protocolos de segurança, determinando protocolos de segurança, determinando validações e outras coisas mais, para fechar um firewall, para bloquear a rede, protocolos e outras coisas mais, às vezes até colocar uns sniffers, para ver quem que está vazando informação dentro da rede, como que essas informações estão vazando e tal, a gente vai estar fazendo aí um bem bolado aí, para quem quiser, então é só chamar, não é verdade? Bom galera, e a Apple, com o seu Travolone 15, se você está pensando em comprar um aparelho da Apple, já vou dizendo, cara, dá um tempo, dá um tempo, a Apple vai lançar umas atualizações, provavelmente uma atualização, que vai reduzir o clock do processador, para ele não travar, então dá um tempo, não compre agora, porque você vai pegar o aparelho travando, é regra, o iPhone 15, o pessoal já está espalhando pela rede, eu já tinha falado semana passada, mas realmente não tem como calar o povo, você imagina o cara apaga os olhos da cara no iPhone 15, e descobre que não consegue usar normalmente, o troço está travando, não é só quando você usa a câmera, porque se fosse como o Samsung, alguns modelos de Samsung, que travam quando você aciona a câmera, ainda é aceitável, até pode ser que se aceite, mas nesse caso, os iPhones estão travando na Uzi Interface, na própria movimentação ali da Uzi Interface, daqui para lá e de lá para cá, os aparelhos travam imediatamente, então, eu digo para vocês, dê uma esperada, dê uma esperada, porque a Apple provavelmente vai lançar uma correção de software, eles acham que tudo é software, isso para mim é um grande erro no projeto, os caras estão diminuindo cada vez mais os processadores, e na pressa, na iminência de estar lançando os aparelhos, acabam soltando um troço inacabado, então, alguns modelos de Samsung, de iPhone, estão travando, alguns modelos de iPhone estão travando muito, inclusive o pessoal mostrando nas redes sociais, só o que eu posso dizer para vocês é, aguarde, porque a Apple, a Magnet Lima, aquela empresa que, depois que o Steve Jobs se foi, não lançou mais nada aqui prestes, vai lançar uma atualização, provavelmente uma atualização de software, onde vai reduzir o clock do processador, aí você vai ter um iPhone 13, com cara de 15, pagou os olhos da cara, e ele vai reduzir o clock ali, para não estar travando, afinal de contas, a tecnologia desse processador, os caras não conseguiram ainda, achar, como é que eu vou te dizer, a termodinâmica do gerenciamento de energia, então, aguarde os próximos capítulos, da Magnet Lima, Apple mais do mesmo, se você for ver o iPhone, ele é mais do mesmo, se você puder pagar os olhos da cara, aí você tem uma diferencinha ali, que não vale o preço, o almoço grátis, faz tempo que foi embora, faz muito tempo que foi embora, na verdade, e eu estava olhando aqui, a Apple, promete, olha aí, promete que, vai lançar, até 2024, um novo chip, com 3 nm, a Samsung, vai lançar até 2024, o novo chip, o Exynos, com 3 nm, e aí você fica pensando, mas a Samsung não tinha aposentado o Exynos, não, não aposentou, você está viajando, a Samsung não aposentou o Exynos, e esse incrível, esse magnânimo chip, ele vai vir com 3 nm, que é para você ficar trancado, afinal de contas, a Samsung é a rainha, de travar os aparelhos, e quando ele, cada vez que eles diminuem, mais um processo na litografia, cada vez que fica menor, os processadores, mais eles travam, então se preparem, para ter o Exynos, pata quebrada em 2024, com 3 nm, e 3 tapômetros na sua cara, porque a bagaça vai trancar também, eu não compraria um aparelho desse, até ter certeza que realmente, não vai trancar, não é verdade? E o Galaxy S24 Plus, passa pelo GIC Bank, com Exynos 2400, e RAM ampliada, olha aí, o Exynos 2400, casualmente, é esse que a gente estava falando aqui, não é? Não, esse é o 2500, que é para o ano que vem, esse é o 2400, parece que esse aí, é um pouquinho melhor, dizem as más línguas, que esse aparelho, não vai travar, então eu queria saber a sua opinião, o que você acha? Você acha que a Samsung, que o S23, ele, dizem as más línguas, que ele está bom, ele não travou, o que é um milagre para a Samsung, né? Torradeira de bolsa e tal, não sei, será que eu estou falando, coisas erradas? Me corrija aí, mas estão dizendo, que o S23, está muito bem pensado, acabou o problema de travamentos, mas agora, a Samsung não se contenta, ela tem que lançar algo novo, ela tem que correr atrás da máquina, e ela vai lançar o Galaxy S24 Plus, com Exynos 2400, e memória RAM ampliada, olha aí, vamos ver se a gente olha aqui, as specs na corrida, olha aí, memória RAM ampliada, vamos ver aqui, Galaxy S24, no começo de 2024, um novo teste de benchmark, publicado nessa sexta-feira, o Galaxy S24 Plus, finalmente, terá mais memória RAM, por padrão, olha aí, vai vir com Exynos 2400, e 12 de RAM, ou seja, bem diferente dos 8, que vem normalmente, vai vir tudo isso de RAM, com esse processador, vamos ver, o Galaxy S24 Plus, já executa o Android 14, mesmo sistema operacional, bom, mais do mesmo, vamos lá, o Galaxy S24 Plus coreano, teve pontuação menor do que a obtida pela variante americana, que tem como chipset o novo Qualcomm Snapdragon 8G3, normal, né, eles vão enfiar esse Exynos pata quebrada aí, para não precisar estar pagando royalties, e logicamente, vão enfiar um gato por leque, só vão vender Snapdragon, no mercado forte que é os Estados Unidos, aqui para você que é um indiano falsificado, vão te enfiar o Exynos pata quebrada, que novidade, né, ó, o aparelho vai ter tela AMOLED LTPO de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, até 502 de armazenamento interno, e bateria de cerca de 5.000 mAh, com carregamento rápido de 45 watts, eles ainda não informaram a data exata do lançamento do S24, mas as especificações já estão vazando, então, pelo que eu vi, é só teve mais esse upgrade aí, de 8 para 12 de RAM, né, não teve grandes coisas, aí dá para esperar, ah, mas ele vai concorrer com o iPhone 15, é, realmente, se ele não travar, se ele não esquentar, se não virar uma fritadeira de bolso, vai concorrer com o iPhone 15, que não serve para nada, bom galera, é isso aí, se gostou, se inscreve no canal, se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando, valeu, um abraço. Chegou a última novidade em película definitiva Dr. Nano Hidrogeu, e um produto de altíssima tecnologia, inquebrável com alto reparo, não arranha por conter nanopolímeros, também temos a opção privacidade, e anti-luz azul, ideal para quem precisa trabalhar ou estudar até altas horas da noite. Nossas películas dificilmente embaçam pela sua capacidade oleofóbica, e também não ficam opacas, porque nosso material não sofre danos pelos raios UVA e UVB. Também temos películas traseiras para todos os smartphones, bem como proteção para lentes de câmeras traseiras, são mais de 10 mil modelos, incluindo todos os aparelhos chineses e importados. Bem como tablets, GPS, Notebooks, Gamepad, câmeras GoPro e DSLR. Chame o doutor, reclama e adquira a sua, pelo Telegram ou Instagram. Já imaginou nunca mais gastar com película para o seu smartphone? Isso já é possível, com as películas, do que torna no hidrogeu. Economize seu, dinheiro suado.